Olá pessoal, eu vou passar para vocês hoje uma flor com caixa de ouro. Então nós vamos retirar essa parte aqui. Tchau, tchau. E aí Vou pegar um pouco dessa aqui também, que é diferente. Diferente. E aí 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 Esse aqui eu vou abrir que tem baixa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto